Fala pessoal, voltamos para a continuação de Nights of Azure Vamos dar continuidade às missões, liberou aqui, essa parte que a gente fez no último vídeo Aqui está com uma exclamação, então eu acho que é para cá Vamos ver se é para cá mesmo Estou achando que é para cá porque apareceu o diálogo Então vamos ver Gotas de mel, acho que devo começar procurando flores Eu procurando flores não é o meu tipo de coisa Então vamos lá É, mas os bichos estão bem mais fortes agora Eles mesmos estão matando os inimigos bem facinho Com uma porrada eles estão matando Mas já Encontrei Que flor fofa Eu realmente não tenho tempo para notar flores como esta enquanto estou caçando demônios Você recebeu uma gota de mel, sua missão está completa, a Lilith ficará muito satisfeita Essa gota de mel é exatamente o que a receita de bebida de Lilith precisava Precisa para dar aquele toque a mais Espero poder falar baixo Então acho que já Por aqui já deu né Para cá não vai ter mais nada o que fazer não Vamos voltar Só vou pegar aquele baú ali na frente Tem um baú perdido aqui É, não tem nada de mais não Um de sangue E essa fase aqui para a gente já estava bem fraca Vamos embora 25 de sangue a gente pegou na fase Realmente Para a gente essa fase já está bem fraquinha Aqui a gente já Não tem o que fazer Aquele honey drop foi útil? Sim, muito útil Ah, não se quer um pouco de chá que eu fiz com a gota de mel? Cupcakes podem te deixar com sono E é por isso que Você não se come, certo? Mas a bebida você vai ficar com a bebida, certo? Ou não Não posso dizer não O que você vai fazer nisso? É um momento de verdade, minha senhora Sim, claro, eu vou beber Sim, sim Me um pouco Aqui já está Uma xícara do meu chá de chocolate original Bem, isso foi certamente dramático Cala a boca, idiota Vocês dois estão bem? Estou bem E você, Lilis? Mas eu fiz isso perfeitamente Você está sangrando? Não é nada Eu só tenho um pequeno corte nos pedaços quebrados Não, você deveria dar uma olhada Deixe-me ver sua mão Minha senhora, por favor Use este lenço Eu limpo o resto O sangue de Lilis A anis É o que? Usei chocolate e drinks Para fazer o chá de chocolate Não tenho suficiente para fazer outra fornada Mas é um chocolate muito bom Você pode ter alguns se quiser Ah, claro Arnis, se você viu meu chapéu Eu uso quando saio Eu estava no meu armário Eu não sei Eu não posso dizer que tenho E você, professora? Eu não sei Eu sou professor Só estou interessado em que pedidos e demônios Por que não perguntar ao ladrão? Ei, sou um comerciante, acerte Você perdeu alguma coisa? Excelente Não há melhor momento para comprar um novo tipo de chapéu O que posso arranjar? Não quero um chapéu novo Eu não preciso dele agora Eu só queria saber onde é Vou ficar de olho nisso Mesmo aqui Você aceitou a missão de Lilis Obrigado Meu chapéu deve estar em algum lugar do hotel Se você ver, me avise Ué, no hotel? Esse cupcake aqui não tem nada Vamos dar uma volta aqui no hotel para ver Para cá não abre Na suíte Ah, aqui Aqui O chapéu Nossa, Lilis deve ter deixado aqui Espere O chapéu saiu voando Que descuido Deixa Dela deixar isso aberto Tem uma nota aqui Vamos ver Para Lady Lilis Para comemorar seus deveres com a nova santa A cura entregou este cofre para você Deve ser útil para armazenar quaisquer itens importantes que você possa ter Assinado Simon Um cofre comemorativo Sério Esses idiotas não tem juízo nenhum Tá, aqui Por que que tá aparecendo Interrogação em minha cabeça também Vamos descer Ela está usando como cama Você encontrou o chapéu do sol Você completou sua missão Você encontrou para mim Oh, meu Deus Aguenta, eu vou empurrá-la para fora do caminho Está bem Ela está dormindo tão pacificamente Mas se eu perceber o chapéu será virado em uma cama de gato Está bem Ela pode tê-lo Você é tão molenga, Lily Você é quem fala É assim mesmo? Sim Agora será que tem que fazer alguma fase? Salvar, né? Sei lá o que vai acontecer Eu só não entendi como é que eu faço Mas para sair de dia Enfim Vou voltar aqui só no quarto Só para o desencargo Para ver se tem alguma coisa Acho que não tem nada Vamos fazer missão então É, aqui não tem nada Deve ter alguma missão agora Agora para onde será, né? Se está marcando aqui Então provavelmente é aqui E aí a gente pega outro caminho Só pode ser isso É isso mesmo Ah, ele liberou agora Vai ter um negócio de evento aqui Não é por aqui Aqui eu saio Encontrou a essência do raio Agora O que item é isso? Eu não estou lembrando O EG é para cá? Cortou o caminho? Entendi Que é aqui, né? O caminho que liberou Vai, então Vamos Para cá tem outra saída É, aqui meia perdida É, aqui meia perdida Aqui agora Para cá eu vou para algum lugar É, eu vou ficar perdidaço aqui E aí Aqui não tem nada 30 de sangue é a diferença, está ganhando 1 na outra fase Para cá eu saio, para cá o que é que tem? Vai ter inimigo logo, para ver se tem algum baú no final, para derrotar Não teve nada Poderíamos ter passado direto É, estou seguindo esse caminho aqui Não sei se é o certo Nível 5 aquela ali, é bem forte 450 de sangue, só para derrotar ela, que maravilha Bom, eu tenho a opção de entrar aqui ou explorar mais Hum, está fechado, não liberou ainda Beleza Será que eu já saio então? É, posso sair qualquer coisa, eu vou pelo outro caminho Level up Esse aqui eu só aumento o HP do meu sumô Eu acho que vou pegar esse aqui Arnis recupera o HP, quando um servo morre Acho mais útil É, um recupera o SP mais rápido E o outro recupera o estado negativo mais rapidamente Vai, eu vou botar SP Então, eu vou botar SP Deixa eu ver se liberou alguma coisa Essa aqui agora liberou E o objetivo está aqui Aqui não, vou para cá logo Vamos ver se a gente descobre onde está o local que a gente tem que ir Para lá a gente já viu que não é Então, vamos voltar Então, vamos voltar Compensa ficar deixando essas caixas? Acho que não Eu vou direto para ir mais rápido Bom, ali não tem nada Para cá eu vou voltar Para cá eu vou voltar lá para outro cenário E aí Vamos para cá um ovo de faberri um ovo de faberri um ovo de faberri um ovo de faberri um ovo um ovo de faberri um ovo de faberri É os inimigos que são bem resistentes 400 sangue, ótimo. Tem aquele caminho de pra cima, que provavelmente é ele, e pra cá a gente não vê, então vamos explorar pra ver É, achava que era algum item, haha, era a morte que tava esperando Aqui tem outro baú escondido 400 sangue, ótimo É, pra cá não vai ter nada, é lá pra cima mesmo Então vamos voltar É, é bom que está nessa brincadeira aí, no comecinho aqui, 800 de sangue assim, é bom Acho até que tá pra upar mais um nível do personagem, eu acabei nem indo lá Deixar o personagem um pouquinho mais forte Digamos um troféu, deve o Hunter matar mil inimigos E aí E aí E aí Será que a gente ganhou algum Summon novo aqui nessa partida? O que é isso? Um servo novo Estou achando que são dois servos novos Vamos comprar, esse e esse aqui Ótimo O que é isso aqui? Aquele novo design de cachecol com um passarinho na loja que acabei de ir era tão fofo A blusa de renda também ficou linda Eu realmente quero dar uma repaginada na Arnis Errou? Opa, será? Mais 400 de sangue Aqui não tem nada Pra cá também não Encontrei Pétala de ash Tá, então eu vim aqui só pegar isso Pra cá não vem E aquela mania de apertar X em tudo É, aqui eu acho que era isso É, aqui eu acho que é isso É, aqui eu acho que é isso Aqui nada É, aqui do gatinho a gente fez Que a gente achou uns gatinhos no meio do caminho Essa bola explosiva aqui Vou pegar isso Vou pegar isso Vamos ver se tem alguma coisa lá Vamos ver se tem alguma coisa lá na minha suíte Não tem nada aqui A Arnis também não quer nada A Lilice, né Na verdade Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais um nívelzinho Se bem que eu vou gastar aqui Não vou poder sumonar os gatinhos Mas não tem nada não Ah, 5 mil eu não tenho O suficiente Então vamos sumonar os gatinhos É Acho que tem que fazer mais alguma fase ali Pra atualizar Esse lobo aqui parece que ele é bom 800 800 Ah, eu tinha pego um e comprei outro Não tem nada não Esse gatinho negro aqui parece que é melhor Tá Tem esse outro aqui E ganhamos um troféu Liberou 50% dos familiares Beleza Eu não estou gostando muito dessa aqui Mas se eu tenho a agilização Então eu vou tirar esse aqui Eu acho que eu vou botar ele Eu acho que eu vou tirar ele E aí E aí E aí e é parece que ele é bem melhor E aí E aí E aí o que é que tem de equipamento bom para ele aqui e isso eu acho algum de ataque parece que o foco dele ataque E aí 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 É, acho que aquele item lá tá bom, é muito item, difícil até você escolher um, vai aqui lá por enquanto, eu só ainda não entendi aquela parte embaixo ali marcando 4, 2, 1, não entendi não o que significa aquilo ali, mas enfim, beleza Então vamos lá ver as missões, né Hum, isso aqui é novo, ah não, é aquilo ali, é Mas eu acho que é aqui agora, que ele tá brilhando Acho que é pra cá que eu tenho que vir É isso mesmo E aí E aí O que é isso? Eu acho que era isso que a gente estava procurando Eu acho que a gente estava procurando Eu vou mudar um pouquinho mais, né, fase nova Mas eu acho que ele já achou o que tinha que achar O especial do lobo O lobo é muito bom Muito melhor mesmo do que aquela arvorezinha É, eu vou investir no lobinho É, pra cá acho que eu voltei, né? Eu vou matar esse aqui que é nível 5 Vamos ver se ele vai dar alguma coisa boa Mobius Ring Ó o gato É, aqui eu voltei Acho que dá pra retornar Só destruir mais uns desses aqui Porque a quest secundária é Com essas criaturas aqui É, aqui eu vou fazer É, aqui eu vou fazer Ainda bem que não deu para poupar de nível naquela hora, porque eu acabei pegando o lobinho, tive que sumonar ele Tá muito, muito bom mesmo É, vamos voltar Show de bola, olha o tanto que aumentou já SP Recurve mais rápido, ou HP, ou recupera HP com os intervalos E agora, qual será melhor para ele? Vou botar de HP Olha que item bonita Encontramos todos os itens Muito bom, tudo está aqui Eu cuido disso aqui, daqui, vou combinar esses itens e começar o processo de remoção da fuligem Há mais alguma coisa que eu possa fazer para ajudar? Esse trabalho está muito além de um novato como você, além disso, suas mãos ficarão rachadas Por favor, volte amanhã e eu lhe mostrarei o livro negro totalmente restaurado Eu não preciso te pagar Essa é a minha forma de agradecer por salvar minha vida, então por favor, guarde sua carteira Eles tem mais a dizer novamente Eles tem mais a dizer novamente Enquanto o outro é uma fraude Você entende o que significa, certo? Sempre seu guia Essa carta está errada Nem Lorde nem o Professor Alucard foram enviados pela cura Eles são apenas humanos gananciosos e teimosos E quanto mais ganancioso você for Mais provavelmente você sobreviverá Chocolate é um péssimo substituto para seus desejos de sangue Deixe de ser teimosa e deixe a cura ajudá-lo Eu não preciso de sua ajuda Ou seja, alguém ali é impostor, né? Isso aqui, ué Lid, você colocou algo aqui? Ou não? Ali tem um gato Tem mais algum aqui? Novo? Não, esse aqui eu já tinha sumonado Eu sei que foi você Você ficou cego pelo dinheiro que roubou As únicas coisas que roubo São donas de Casas lindas e solitárias O que está errado? Ele roubou o livro negro Ele está me chamando de ladrão O livro negro se foi? Consegui desfazer os efeitos do fogo mágico Eu só precisava deixá-lo de molho em água e deixar secar Mas como se você não pudesse restaurá-lo Então você preparou essa diversão, certo? Ou talvez fosse falso o tempo todo Duvido que esse livro valesse uma libra Não, o livro negro era genuína Escritura perdida Estou certo disso Como você pode ter tanta certeza? Vislumbrei uma imagem em uma página queimada Que havia caído A imagem de uma cópia do mural de batalha sagrada Que retrata como o primeiro santo conseguiu selar o Night Lord Você está falando sério? Se for real, então tem um valor cultural importante Você poderia vendê-lo e comprar um pequeno país Esqueça isso Como o santo selou o Night Lord? Bem, não consegui distinguir todos os detalhes Eu pude ver a batalha com o mil cavaleiros sagrados e a santa Quando ela se aproximou do altar Sou do tipo que deixa sua comida favorita para o final Então planejei estudá-la mais de perto mais tarde Eu não sei como você come seu estúpido Comida favorita Idiota Você deveria ter estudado quando teve a chance Meu coração Droga, poderíamos ter encontrado a maneira de salvar Lelis É lamentável, Lady Arnes Mas talvez devêssemos ver isso como um aviso Gostou das letras pretas? Você não deve confiar em outras faces como este Concentre-se apenas em cumprir seu dever e proteger a santa Tá certo A luz do Dream Border está começando a espreitar pelas portas do elevador É melhor você dar uma olhada Não se preocupe comigo, Anissa Ter você me protegendo é confortante o suficiente Tá cheio de evento agora? Eu não confio naquele cara Como sabemos que o livro negro era um negócio surreal para começar Fique de olho naquele rado da biblioteca Ele vai mostrar suas verdadeiras cores em breve O que há de errado, mocinha? Você parece preocupada com alguma coisa Bem, sempre que eu vou às compras percebo que as mercadorias dos comerciantes nunca mudam Eles são uma pequena ilha e eles só podem vender com segurança o que conseguem importar Mas eles precisam obter todas as suas coisas no mesmo lugar As mercadorias de outros países mais distantes Países distantes, hein? Acho que posso perguntar a ele Este comerciante comercial eu conheço Ele viaja pelo mundo, às vezes eu peço a ele para pegar as coisas para mim Ele sempre encontra produtos bastante interessantes Um comerciante, hein? Ele realmente vai vender para mim? Ele não é como a maioria dos comerciantes No entanto, não posso garantir o que ele trará Não precisa me preocupar com isso, preciso? O menu da loja Trade Mercante já está disponível Lobo Cantor, Floresta Archejante e a Noiva Aranha Isso alimenta os humores do surto do Black Butterfly Para resolver este mistério, quer duelar comigo? Que diabos, isso veio do nada Nossa, que dor, sério, que dor Você não precisa dizer que é uma dor duas vezes Estamos duelando para localizar a caça a esses demônios misteriosos Se você ganhar, eu nunca vou te seguir por agora Feito Você aceitou o duelo de caça de demônios do professor Alucard? Você respondeu bem rápido Ah, bem, mas se eu ganhar, você terá que se tornar minha assistente, entendido? Sim, claro, tanto faz Eu coloquei várias fechaduras na minha porta Mas se eu estou hospedado em um hotel com ladrão experiente Não há muito mais do que eu posso fazer Se eu soubesse que isso ia acontecer Eu teria emprestado o cofre da Lilis Não há nada que eu possa fazer sobre o que aconteceu Vamos sacudir-los juntos, Arniss Beleza Aqui tem o que? Nada de interessante? Ou tem? Isso aqui que eu ainda não entendi muito bem o que é Será que eu compro? Eu já tenho um no inventário? É É, eu não tenho muito dinheiro, não sei Tá, vamos ver isso aqui Vamos ver como é que funciona isso aqui Então você vai enviar um comerciante para algum lugar É uma pequena ilha no meio do mar, no norte Não está listada no mapa E embora tenha uma cidade grande A interação humana é incomum Tá, como é que funciona isso aqui? Ah, entendi Quanto mais caro deve ser melhor Ele está 12 dias para esperar Aqui um dia É, fazer um teste, né? Mandar o primeiro para essa aqui Para ver o que ele vai trazer Entendi Interessante Para cá sai que tem uma coisa Aqui na suíte Tem nada Não tem nada Aqui Eu só tenho 2700 de sangue Não dá para fazer nada Ah, sim Pegar as quests secundárias Esse bolo aqui Não tem nada Nesse bolo Vou ver o que dá Prêmio melhor Isso aqui Acho que vai dar um material Vou pegar isso Vou pegar isso Vou pegar isso aqui Bom, provavelmente vou ter que fazer uma fase agora Então vou fazer o seguinte Nesse vídeo Eu vou ficando por aqui Pessoal Se você gostou Curte, compartilhe Se inscreve no canal Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau 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 Obrigado.